Olá, colegas psicólogas e psicólogos do Brasil. Eu estou aqui para convidá-los a participar de todo o processo do 8º Congresso Nacional da Psicologia, o 8º CNP. Este congresso tem uma característica muito especial. Ele não é um congresso científico, ele é um congresso da autarquia Sistema Conselhos de Psicologia. Ele tem o objetivo de mobilizar os profissionais do país para definirem, apresentarem propostas que vão dar a direção para os próximos 3 anos da nossa autarquia. Ou seja, antes de conhecermos os dirigentes dos nossos conselhos regionais e do Conselho Federal de Psicologia, nós estamos convidando a todas as psicólogas e psicólogos a se reunirem nos nossos eventos, pré-congressos, congressos regionais e depois na etapa nacional para definirmos as diretrizes para as próximas gestões no Sistema Conselhos. O 8º CNP, ele traz como o tema a ética e a cidadania e ele tem três eixos importantes. O primeiro fala da democracia interna dentro do Sistema Conselhos. É um eixo que vem sendo aprimorado a cada CNP que acontece. Por exemplo, o último CNP, o sétimo CNP indicou que deveria ser criada uma ouvidoria dentro do Sistema Conselhos para que a população, a própria categoria, tivesse um canal para se expressar ou com elogios ou com críticas e nós criamos a ouvidoria. Hoje ela já existe com o telefone 0800, com e-mails, atendendo a todo o Brasil, as denúncias, as críticas, os elogios. Já é uma realidade ouvidoria e foi uma proposta do sétimo CNP. Esse é um exemplo de como a categoria, participando dessas etapas que chegam até a etapa nacional do CNP, pode dizer para a nossa autarquia quais são os objetivos e diretrizes que a categoria deseja. Então, o meu convite é para que todas e todos participem das etapas regionais, que começam com os pré-congressos, onde nós temos ali a discussão mais aberta, mais fluida, mas a fase de elaboração, de pensar e elaborar propostas, que vão para os pré-congressos. Nos pré-congressos são escolhidas as propostas e os delegados que vão para o congresso regional. E no congresso regional, cada um dos conselhos regionais do país elegem os seus delegados para a etapa nacional e também dez propostas em cada um dos três eixos que virão para a discussão da etapa nacional, que discute as propostas que vieram de todos os regionais e tiram aí as diretrizes nacionais para os próximos três anos da nossa autarquia. Tem sido muito importante na história do CNP, desde 1994, quando aconteceu o primeiro CNP, tem sido muito importante a participação das psicólogas e dos psicólogos no momento de formular propostas. Ou seja, não tem ficado somente na mão daqueles grupos que se elegem para dirigir os conselhos as diretrizes e as ações que devem ser implementadas. Toda a categoria hoje no Brasil pode participar na construção de propostas para a nossa autarquia. Neste oitavo Congresso Nacional da Psicologia, realizado em 2013, um dos eixos que teremos que discutir é o de democratização do sistema conselhos e ampliação das formas de interação com a categoria. Com os processos de democratização, o que queremos é ampliar as formas não só de participação, mas de deliberação de psicólogos e psicólogas naquilo que concerne a vida e a gestão do sistema. Em relação à ampliação das formas de interação com a categoria, temos que considerar não só as novas formas de atuação, os novos campos em que se inserem psicólogos e psicólogas, mas também as novas ferramentas de tecnologia que permitem não só a comunicação do sistema conselhos com psicólogos e psicólogas, mas, sobretudo, permite também a possibilidade de maior integração daquilo que psicólogos e psicólogas vivem, de sua participação nos debates e, principalmente, nos processos deliberativos do sistema conselhos. Com o eixo 2, queremos discutir que modelo de profissão queremos construir com o nosso exercício profissional, de forma que a sociedade brasileira reconheça a profissão psicóloga. Quais são os princípios e referências éticas que os profissionais devem seguir para a construção de nosso reconhecimento profissional? Se queremos uma sociedade que reconheça a profissão psicóloga, queremos também construir esses princípios que tenham o reconhecimento da sociedade quanto a essa profissão. Queremos também, com esse eixo, construir os princípios e normas que devemos ter para a profissão para garantir a qualidade dos serviços públicos desenvolvidos hoje pela psicologia. É muito importante que tenhamos referenciais éticos, princípios éticos, que garantam a qualidade dos serviços públicos onde os psicólogos já atuam e para a ampliação desses serviços nas políticas públicas. Queremos também, com isso, compreender a normatização não como um ato puramente legal, mas como um disciplinador da tensão entre o individual e o coletivo. O direito individual e o direito coletivo, na relação com a sociedade. É importante entender a normatização como um fator disciplinador dessa relação e não um fator censor unicamente. E, por fim, as normas que queremos produzir, ou seja, o conjunto de normatização fundamentada fundamentada em princípios éticos, visem garantir e ampliar a cidadania e os direitos humanos dos usuários da psicologia. É muito importante que o conjunto de normas e princípios que possamos construir a partir das discussões de existência garantam definitivamente a ampliação dos direitos humanos e da cidadania dos usuários da psicologia e da sociedade como um todo. Entendendo o CNP como um espaço de construção do projeto político para a profissão, um dos eixos do oitavo CNP é a ampliação da participação da psicologia na sociedade e nas políticas públicas. Sendo assim, a gente entende que precisamos continuar avançando na construção dessas relações da psicologia com a sociedade e com o Estado. Isso nos ajudará a ampliar o projeto ético-político da profissão, garantindo a inserção qualificada da psicologia nas diversas políticas públicas. Então, esse diálogo é permanente, contínuo e precisa de ações concretas. Como o CNP é um momento de proposições estratégicas para o avanço da psicologia como profissão no país, que norteará as gestões que se seguem às atuais, dentro de todo o sistema do Conselho, essas proposições ajudarão a melhorar ainda mais a interlocução da nossa profissão com os movimentos sociais e com o Estado. Isso norteará as ações das próximas plenárias de todo o sistema do Conselho e, especialmente, a próxima plenária a ser eleita para o Conselho Federal de Psicologia. Conselho Federal de Psicologia